A Guerra é uma sucessão de erros e acertos, e o vencedor é aquele que comete menos erros. A Batalha de Midway representaria na perfeição essa frase. Ela se tornou a batalha naval mais decisiva da história, e mudou os rumos da Segunda Guerra Mundial. Os erros do Japão e Midway foram tão catastróficos que passaram a estar com a guerra perdida em apenas um dia. Mais precisamente, em 5 minutos. Eu fiz um vídeo resumindo a Batalha de Midway, e como 5 minutos foram suficientes para o Japão perder um confronto praticamente ganho. Não se esqueça de conferir antes de assistir esse vídeo. O link está no card e na descrição. É importante frisar que não foram 5 minutos isolados que causou a derrota japonesa em Midway. Eles foram construídos desde antes da guerra. Então, quais foram os erros que os japoneses cometeram e que levaram a sua derrota em apenas 5 minutos? Pode apostar que foram muitos. Este vídeo é baseado no capítulo 12 do livro Midway, de Fuchida Mitsu, piloto japonês que estava a bordo do Akagi durante a batalha. Portanto, as palavras ditas aqui não serão minhas, mas sim dos próprios japoneses que após a guerra, analisaram em detalhes os fatores que levaram a sua derrota em Midway. Conheça agora os erros estratégicos que os japoneses tiveram na Batalha de Midway, que levaram a sua derrota na Segunda Guerra Mundial. Este primeiro não pode ser considerado um erro do Japão, mas é um fator imprescindível para entender o fracasso das operações em Midway. No dia 7 de dezembro de 1941, os japoneses atacaram a base americana de Pearl Harbor com 6 porta-aviões. Eram eles o Akagi e o Kaga, da 1ª Divisão de Porta-Aviões, sob o comando do Almirante Nagumo Chuichi, o Soryo e o Hiryu, da 2ª Divisão, comandada por Yamago Chitamo, e por fim, a 5ª Divisão, contendo o Shokaku e o Zuikaku, comandados por Harachuit. Mas durante a Batalha de Midway, apenas 4 deles participaram. Onde foram parar os outros dois? Um mês antes da batalha, os japoneses estavam planejando uma invasão a Port Morrisby. E para dar apoio a essas tropas, a 5ª Divisão de Porta-Aviões, composta pelo Shokaku e o Zuikaku, foram designados para esta missão. Logo após essa conquista, esses dois porta-aviões voltariam para o Japão, a fim de se juntarem aos outros 4. E então, atacariam a Ilha de Midway. Sim, os japoneses estavam planejando usar 6 porta-aviões na batalha. Mas o que será que aconteceu com eles? Os Estados Unidos tinham conhecimento dos planos japoneses em Port Morrisby, e portanto, enviaram dois porta-aviões para atacarem a frota japonesa. Neste duelo, os americanos perderiam o Lexington, e o Yorktown sairia danificado. Foi uma vitória japonesa, já que botaram para fora de operação os dois porta-aviões americanos. Esta é conhecida como a Batalha do Mar de Coral. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre a Batalha do Mar de Coral, e como que ela foi uma das operações mais importantes de toda a guerra, escreva nos comentários. Mas resumindo, nesta batalha, o Shokaku sairia gravemente avariado, então ele estava fora das operações em Midway. Já o Shokaku perderia tantas aeronaves nesta batalha, que apesar de intacto, não tinha praticamente nenhum avião à disposição, e também não poderia operar em Midway. Mesmo que fizessem a substituição de pilotos e aeronaves no Shokaku, faltava apenas uma semana para a partida em direção a Midway, e não seria possível prover treinamento a tempo. Portanto, não havia jeito. A 5ª Divisão estaria fora das operações. Este não foi bem o erro dos japoneses em Midway, foi mais um fato. Mas mesmo assim, decidi abordá-lo neste vídeo, pois a falta destes porta-aviões seria decisivas para sua derrota. Este é o primeiro erro dos japoneses em Midway. Ao contrário do que muito se acredita, o Japão, mesmo após atacar Pearl Harbor, e por conhecer o verdadeiro poder dos porta-aviões, acreditava que arma definitiva da guerra ainda eram os poderosos encoraçados. Portanto, todas as operações foram voltadas com o encoraçado como peça central do ataque a Midway. O almirante Yamamoto Isoroku sabia que os porta-aviões eram o fator decisivo da guerra, mas ele sozinho não poderia mudar a mentalidade dos japoneses. Mas por que, depois de tantas vitórias com porta-aviões, os japoneses ainda insistiam nos encoraçados? De acordo com o primeiro parágrafo da página 244, os japoneses estavam a par dessas mudanças na guerra naval, mas estavam relutantes em encararem a realidade. O contra-almirante Uga Kimatomen disse o seguinte Em vastas áreas oceânicas, as forças aéreas com base em terra somente podem ser empregadas em escala restrita, e duvido que os porta-aviões sozinhos possam prover poderio adequado para uma ação agressiva. Considera-se geralmente que o coraçado é um valioso instrumento de serviço. Além do mito do poderoso encoraçado, o atraso tecnológico seria um dos principais responsáveis na derrota japonesa em Midway, e o maior exemplo disso é a falta de radar nos porta-aviões japoneses. Se eles tivessem radar, poderiam avistar a força inimiga chegando com muita antecedência, e teriam decolado com seus aviões muito antes do ataque inimigo. Outro fator importante foi a política aeronaval errônea. O Japão seguia o que se chamava de Política dos Ases, quando destinaram seus melhores pilotos em grupos aéreos de porta-aviões, e praticamente nenhum deles seriam transferidos dos porta-aviões para missões de instrução a recrutas. Dessa forma, não havia reservas de pilotos hábeis para substituírem as baixas ocorridas. Como podemos ver anteriormente, isso incapacitou o Zuikaku de participar das operações, sem falar que, quando os porta-aviões foram destruídos, perderam a maioria de seus pilotos experientes. A Batalha de Midway foi um confronto entre quatro porta-aviões japoneses e três americanos. Pelo menos é assim que acreditamos. Mas acreditem ou não, estes quatro porta-aviões não eram a principal força japonesa. Eles foram destinados apenas como missão de apoio, de partir à frente da força principal e bombardear a ilha de Midway. De acordo com o parágrafo 2 da página 236, a causa fundamental da derrota de Midway está na raiz do planejamento da operação. Como abordado anteriormente, o Japão acreditava no mito do poderoso encuraçado, e seus planos em Midway se baseavam que eles seriam a força principal, e os quatro porta-aviões foram enviados muito à frente dessa frota, apenas para dar apoio aéreo. As forças de desembarque também estavam muito dispersas. Nós temos aqui um mapa das operações em Midway. Como podem ver, temos os quatro porta-aviões à frente. A força principal, que era composta pelo supercoraçado Yamato, o porta-aviões ligeiro Rocho e dezenas de navios, estavam logo atrás, mas muito distante. E também temos a força de desembarque. Cada um desses grupos estava muito disperso, um dos outros. Se a quinta divisão de porta-aviões estivesse na batalha, os americanos teriam dois alvos a mais para lidarem. Mas já que não tinha como, vamos excluí-los dos planos. Vamos pensar apenas nos navios que participaram de Midway. Se toda a frota estivesse junta, os americanos não teriam chance de destruir tantos alvos, e mesmo que conseguissem fazer alguma coisa, o contra-ataque japonês seria avassalador. Portanto, os planos de Midway foram totalmente errados. Dividir suas forças muito distantes uma das outras apenas diminuiu o número de alvos em que os americanos precisavam destruir, facilitando muito o trabalho deles. Outro fator importante foi a presença do Yamamoto a bordo do Yamato. Para manter o silêncio de rádio, as comunicações entre os porta-aviões e a força principal de combate estavam cortadas. E quando as coisas aconteciam, levava muito tempo para que o Yamamoto ficasse informado daquilo e tomasse alguma decisão. Se ele estivesse a bordo de algum porta-aviões, suas ordens poderiam ser cumpridas na hora. E quem ficou responsável por elas foi o comandante da primeira divisão, Nagumo Chuiti, que errou até no poder mais. Então, por que o Yamamoto estava a bordo do Yamato, muito longe da batalha? Simples. De acordo com a página 241, parágrafo 2, havia uma tradição da marinha japonesa de que o comandante deveria ficar na frente do campo de batalha com a força principal. E qual era a força principal da operação? Era a divisão do coração do Yamato, e não os porta-aviões. Já abordamos aqui os erros estratégicos, então irei falar agora dos erros humanos. A maioria deles cometida pelo próprio almirante Nagumo, que estava no comando dos quatro porta-aviões. O primeiro deles foi a forma de como ele encarava o papel do reconhecimento aéreo. Ele queria usar o máximo do poderio aéreo que tinha para atacar Midway, e não queria usar um número maior de aeronaves de reconhecimento do que era necessário. Na página 159, Futh argumenta que seus estrategistas navais eram relutantes em devotar mais do que o mínimo necessário de aviões para o reconhecimento, mas que era sim possível executar um reconhecimento bifásico, ou seja, dois aviões por rota, do que apenas um, como foi feito na Batalha de Midway. Resultado, a aeronave que teve o seu voo atrasado foi justamente aquela que encontraria a frota inimiga. Este fato não pode ser atribuído a Nagumo, mas se ele tivesse ordenado duas aeronaves de reconhecimento por rota, teriam encontrado a frota inimiga e teriam lançado um ataque antes que fossem atacados. Mesmo que os porta-aviões japoneses fossem destruídos, as aeronaves japonesas estariam a caminho da frota americana e dariam o troco. Portanto, era um erro evitável. E o mais grave erro cometido por Nagumo foi ter ordenado um segundo ataque a Midway, ao invés de manter suas aeronaves com torpedos de prontidão para atacarem a frota inimiga quando encontrada. Mas não seria anacronismo julgar os acontecimentos da batalha anos depois que ela aconteceu? Os japoneses não tinham como saber que a frota americana, que não deveria estar ali, estava ali. Então vamos ver o julgamento do comandante da segunda divisão de porta-aviões, Yamaguchi Taman. Quando ficou sabendo que a frota americana estava nas proximidades, Nagumo ordenou que as bombas fossem retiradas para que fossem colocadas os torpedos novamente. Ora, torpedos causam muito mais dano que bombas. Seria essa a melhor decisão? Para Yamaguchi, era mais importante agir primeiro do que selecionar o armamento correto. Primeiro que essa troca de torpedo para a bomba nem deveria ter acontecido, já que o principal objetivo do Japão eram os porta-aviões, e não o Midway. Mas já que aconteceu, Yamaguchi pediu para que Nagumo ordenasse um ataque desse jeito mesmo, o que foi recusado. Resultado? Enquanto a troca acontecia, três porta-aviões japoneses foram atingidos, e perderiam todas as suas aeronaves. De acordo com o parágrafo 1 da página 240, Fulte da argumenta que o julgamento de Yamaguchi era o correto naquela situação. Anacronismo? Não. Yamaguchi estava na batalha e morreu a borda do Hyryu horas depois. E ele teve uma visão muito ampla da batalha e sabia o correto a se fazer, mas não foi ouvido. Este foi mais um erro evitável. Entre todos os erros estratégicos e humanos, incontestavelmente, o maior deles foi a arrogância. Desde Amanchuria até Midway, o Japão não havia experimentado nada além de fáceis vitórias sobre seus inimigos. Sentiam que o Japão era imbatível e que nunca perderia uma guerra. Por causa disso, as estratégias japonesas eram baseadas excluindo da pauta o que o inimigo era capaz de fazer. Se o inimigo tinha chance de afundar o porta-aviões, arrogantemente, os japoneses não acreditavam nesta hipótese. O pensamento estratégico perdeu contato com a realidade. Na página 249, primeiro parágrafo, Fuchida comenta que havia uma irracionalidade e impulsividade dos comandantes japoneses, que se tornavam irracionais nas batalhas. Mesmo nos piores cenários estudados pelos japoneses, o Japão ainda venceria. Era assim para eles. Nunca cogitavam uma perda catastrófica. E com essa mentalidade, todo o plano para a Operação em Midway já estava fadado ao fracasso. Uma prova dessa arrogância é a falta de compartimento de bombas nos porta-aviões. Os japoneses pensavam, por que precisamos de um compartimento blindado para proteger nossas bombas nos hangares, sendo que nunca vão nos atingir? Resultado, uma única bomba explodiu por completo o Akagi. A Batalha de Midway é o exemplo perfeito da arrogância dos japoneses em pensarem que nunca perderiam uma batalha. Volto a dizer que este não é meu ponto de vista, mas sim um dos japoneses que depois da batalha se mergulharam nos registros e documentos para entenderem o que deu errado na guerra. Neste vídeo, me limitei a falar apenas dos erros estratégicos japoneses. Não procurei fazer suposições de como o Japão poderia ter vencido a batalha. Apenas relatei a opinião dos estrategistas japoneses que estão documentadas no livro Midway. Além disso, não comentei aqui a respeito do incrível serviço de inteligência americano, que foi decisivo para a vitória americana. No entanto, como puderam ver, mesmo saindo dos planos, os Estados Unidos ainda estavam em desvantagem. Não foi só o serviço de inteligência que venceu em Midway. Algumas coisas precisariam acontecer para consolidar a vitória, e os japoneses as proveram para os americanos. Existem outros pontos que foram fatores decisivos na batalha, como por exemplo, o papel dos primeiros bombardeiros que dispensaram pouco a frota japonesa, a importância dos TBD Devastator no ataque, que inclusive, abordei na aba Comunidades. Não se esqueça de dar uma conferida. As ordens de Wade McCluskey, o reconhecimento fracassado de um H-8K a Pearl Harbor, a reação de Yamamoto ao ataque do Little. Existem muitos outros fatores que foram decisivos para a vitória americana, mas isto é tema para outro vídeo. O Japão poderia ter vencido a batalha, se algumas dessas coisas não tivessem acontecido? É difícil dizer, mas se não fosse pelos erros táticos cometidos durante o desenvolvimento da operação, o resultado não teria sido tão miserável como foi. Depois de Midway, o Japão finalmente entendeu que os porta-aviões eram a arma definitiva da guerra, já que sem eles, perderam todas as suas forças em Midway, e a sua principal força, que era composta pelos encoraçados, não puderam fazer nada para reverter o resultado. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem abaixo o que vocês acham dessa batalha. Se gostou deste conteúdo, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perderem nenhuma novidade. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.